Eu sou o lápis de cor Eu sou o verde, preto e branco Quando a gente se mistura Somos mais de mil cores a pintar Toda a natureza Eu sou o lápis de cor Sou a vida, a emoção, a alegria Eu sou o amor Que dá sentido pra este mundo colorido Que dá cor ao coração Eu sou o lápis de cor 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 Eu sou o lápis de cor